Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que esteja todos bem. Hoje o vídeo eu vim mostrar pra vocês as cores de Avon da linha em gel que já saiu de linha. Vim mostrar porque vocês me pediram muito esse tipo de vídeo, então quis trazer a linha agora em gel. Então aqui temos a da embalagem antiga ainda, que era Markingel Finish, que é a mesma linha, só que daí eles mudaram o nome para Progel. Então vim trazer as cores aqui que eu tenho, que não tem mais na revista, e eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, sempre trazendo conteúdo de esmalte para vocês maratonarem aqui o canal. Vou bem aleatória pegando as cores aqui, tá bom? Então, esse aqui é o blush, que ele é um tom de rosinha muito fofinho, bem delicado. Prata lunar, gente, essa aqui foi a linha mais antiga de Avon, que esmalte lindo. Olha o brilho que ele refrete. Ele é um tom de prata mais azulado. Aquele roxo, é um roxo bem aberto. Violeta total, um tom de violeta de fato, muito bonita essa cor, gente. Esmeralda, gente, esse esmalte vocês ficaram doidas quando eu postei, porque ele é lindo, de fato, é um tom de esmeralda lindo. Ele tem os glitters dourados. Nossa, é perfeita essa cor, gente. A Avon deveria trazer de novo essa coleção. É uma coleção de brilho muito bonita. Flor de lótus, um tom de rosa bem bonito também. Vermelho attitude, é aquele vermelho clássico, bem aberto. Gross, que é aquele tom de rosa que tem um reflexo azulado. Gente, pensa no esmalte lindo. Ainda bem que muitas de vocês conseguiram comprar essa cor que eu postei, que ia sair de catálogo, daí vocês correram comprar e adquiriram, porque, gente, é uma cor muito bonita. É lindo demais. Azul anis, que é aquele azul clarinho, também é um azul que eu acho lindo. Outono, que é um tom de coral mais fechado, um tom de pêssego. Muita cara do outono, o nome já diz. Saia justa, é aquele tom de rosa clarinho, muito bonito também. Canela, foi uma cor também muito bonita. Muita cara do outono, uma cor de telha, bem clarinho. Tom de canela, né? Morango, que é aquele tom de vermelho bem aberto. Hortência, é um tom de lilás bem clarinho, tem bastante branco na cor. Nude, que é um tom de nude mais amarelado. Pink Cosmo, que é um tom de rosa bem pink, muito bonito também. Cetim, que é aquele tom de azul mais branco, tem mais branco também. Um azul bem clarinho. Rosinha, que é um tom bem clarinho também. Verde neon, essa coleção eu me arrependi de não ter comprado outras cores, porque tinha um azul maravilhoso nessa coleção neon. E eu só comprei o verde. Rosa tulipa, que ele é bem parecido com o outono, né? Ágata, que ele é um tom de rosa com brilhinhos pequenininhos, prateado. Ametista, é da mesma coleção do Esmeralda. Pimenta, é aquele vermelho bem aberto. Romance, é aquele tom de nude rosado lindo, gente. Eu amei tanto essa cor. Nude bem bonito. Ametista, ele é um roxo com brilhos coloridos e bastante prateado. Bem bonito também. Marrom capa dócea, gente. Esse esmalte eu queria tanto, foi um dos primeiros que eu comprei da linha gel, porque é um tom de nude que fez muito sucesso na época. E ele é bem bonito, gente. Topázio, que ele é um tom de cobre. Perfeito também, gente, essa cor. Essa coleção, como eu falei pra vocês, tinha muito brilho. Verde oliva, aquele verde mais clarinho. Mirtilo, que é aquele tom de roxo lindo. Ai, gente, eu achei tão linda essa cor, e muito bem pigmentada. Essa cor que com uma camada você consegue cobrir a unha. Lima vibrante. Um tom de amarelo. Bem amarelo. Tão de lima, na verdade mesmo. Esses nomes avão caprichava e realmente era cor, né? Do esmalte. Não era um rosa chique que se chamava vermelho. Baunilha. Um tom bem clarinho. Essa cor mancha um pouco, gente. Rubi. Ele é um tom de vermelho que tem bastante brilhos coloridos e prateado. Bem bonito, né? Pêssego. Um tom de pêssego mesmo, gente. Bem fofinha essa cor. Roxo drama, que é aquele tom de roxo bem vibrante também. O famoso olho grego, gente, que é esse azul também. Fez muito sucesso essa cor. Não sei por que tiraram, gente, mas fez muito sucesso essa cor. É um azul mais lindo e não mancha a cutícula quando você vai remover. Ouro solar. Essa coleção aqui também foi muito bonita, gente. Que pena que eu não consegui comprar todas as cores. Tinha um brilho. Nossa, muito bonito. A Avon arrasava quando lançava essas coleções de brilho. Muito bonita. O preto universo, que também era da mesma coleção do ouro solar. Olha o brilho, gente. Eram esmaltes muito bonitos. E agora, a última cor é o pérola. Que ele é um branquinho, gente. Eu usei muito esse esmalte. Perfeito. Pensa num branquinho bonito, cintilante. Era esse. Então, esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta qual cor dessas que eu mostrei pra vocês, que vocês ainda têm. E pra você que chegou até aqui no final do vídeo, comenta gel. Pra mim saber se você assistiu todo o vídeo, tá bom? Um grande beijo, gente. E até o próximo vídeo.